Dança se souber De novo Fiquei gostoso Ele vai fazer maldade Cinco minutinhos Sozinho eu com você Te convite que o melhor Caminho é pra minha base Eu quero que Eu quero que Eu quero que Eu quero que Ela fica toda felizinha se tiver barlinha e lança Ela vem no piquido Ela vem no piquido Esse é o menor jota Você tem cena de filme, tem você numa cabine Ela vem no piquido Você tem cena de filme, tem você numa cabine Ela vem no piquido Ela vem no piquido Ela vem no piquido Ela vem no piquido Eu tava na lua da rábia, de gogui, de vadia Se me avisou de nada Chegou de papo, achou que eu paro na lábia Pediu pra secar, estava na bocada Eu tava na lua da rábia, de gogui, de vadia Se me avisou de nada Dão, fucadão, dão, fucadão DJ Daniel Albuquerque Me prepara, fucadão Que isso? E eu, eu não consigo entender DJ Daniel Albuquerque Outra hora você é ladrão Até ontem chamavam de mim Hoje chamavam de coração Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu só vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Ele é um menino Que tem muita grana me esperando Eu não posso Pega a pala Eu tenho que te machuca Do sofá da sala Te deixou louca Te deixo sonhada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem raça LK, da Escócia Ei, John Mello Acha que eu não te conheço Mas quero que eu sou seu pai DJ Daniel Ele é um perigo Agora eu te acho muito lindo Não tu faz isso comigo Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você se espera essa porra da minha vez Você me mire e depois você atira E nem vergonha se eu falo E mais um dano Com a sua mão É bem, eu tenho certeza que você tem como E a paixão Que eu não te amo Ela é um perigo Agora pros caras da boca Deixa eu levar pelo amor Eu sei que eu fiquei com LK, do amor Você já está o que me diz Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me torne, me torne, me torne Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me torne, me torne, me torne Fala que me torne Fala que me torne Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentindo me enc... Fala que me torne Minhas notas você A luz do ar E as estrelas soltam Vai ser... Ah, vai ter que descer Vou me segurar Sentindo me enc... Vem, vem, vem Vem, vem Todo mundo aqui vai, vai, vai dançar Direito da evoque é aqui Não canta, cobai, a mente joga na cara Não vira do flash, na fama, mas mete Não deixe o vazio, vai, não se leva, vai, não se leva, vai, não se leva Oh, 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 oh Eu vou te esculachar É o pesadelo Pesadelo É o pesadelo Pesadelo Vem, 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 vem Poder só uma vez mais gostoso que eu lembrar Vem, vem, vem Mas a noite especial Valeu Amiga, tá ligada Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? Minha noite a laçar Cariça Só com a minha risada fica empolgado Vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xereca que te satisfaz Soca na minha joga, bora com pressão Se machucar, vou não parar não Ficando louco, cheio de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga Só com a minha joga, soca na minha joga Só com a minha joga, soca na minha joga Só com a minha joga, soca na minha joga Lembra da gente no Climbovete Faz o momento de ligando na net Pura prazer é você DJ Daniel Kek Pura prazer é você Pura prazer é você Se você sentar junto, vai Com a vida de Jesus, a gente não que se move, vende Nesse momento, engana na mente Puro prazer, é você Todo dia adolescente É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não me arruma pro Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Tá travando Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte, eu vou chamar de nada Foi eu Mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga L.C. quer agir com seu cabelo Eu agir com seu modo Foda-lhe a pintar e a minha bala Se tem sushi O que é que nós é que nós vai fazer Fala pra onde eu vou te levar Ando pro meu apê Vou no maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ver Fala no mundo se quer me dar O que é que nós vai fazer Fala pra... Ando pro meu apê Vou no maresilhas pra ver o mar Onde quer conhecer Fala no ouvido do PH Vai ter que descer Vou me segurar Sente e não me... Não é só por você A luz do ar E as estrelas voltam aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Ele é o perigo Apaga o sorrisco Chuta o dia Apaga o dia Bota a mão na parede De novo pra eu Que tu bota no chão Como a mamãe De novo pra eu Que tu bota no chão Vai, vai, vai Na posição Vai, vai, vai Na posição É Amiga, tá ligado os do momento lá de Lisboa DJ Daniel Buquerque E a noite ela está Quer que quer Os de PS Pai de resto Gustavinho Rapadinha de mar Cheio não presta Vé, 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 divisa pra dar a xera Eu senti me acabo Eu senti me acabo Mano esses cara é loco e adora falar da minha tropa na pista Sabe a cidade nas ruas porque sempre levamo tudo na risca Muita maldade no mundo mas sei que nenhuma delas intimida Se minha doutrina é essa pra ser o melhor no joguinho da vida Frio e calculista pra deixar esses emocionados tudo sem bigode Sempre ativo com visão, conduta, olha esses cara, mano, vê se pode Muita frieza preparado, eu miro Se pular contra, eu aperto o gatilho Sei que tu sabe que eu sou bom nisso Se os cana me para, eu já tenho um porte Cara remoçado, para de ser loca Se tu tentar, mano, você se fode Nós não tem tempo ruim Se quer problema é só ouvir Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, unha, degradê Saio de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona exames, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, unha, degradê Saio de rolê, porque hoje é sexta-feira Aciona exames, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer